A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o Ciência Nuicrua, diretamente da ilha de Zanzibar, na costa leste da África. Esta vai ser a prova mais difícil dos nossos cientistas lidando com o mar. Eles terão que completar uma série de desafios marinhos, usando ferramentas simples, um kit básico e algumas invenções. Nossa base no Oceano Índico é um barco tradicional de pesca e nosso quartel general em terra firme é uma oficina em uma praia isolada. É o paraíso na terra do Ciência Nuicrua. Nossos quatro cientistas são Cat Sykes, física engenhosa com uma energia ilimitada, Mike Bullivan, químico criativo que encara de frente o quase impossível. Ellen McCauley, botânica destemida e impetuosa do Missouri. Jonathan Hare, físico e inventor inspirado em engenheiro artístico. E eu, Kate Humble, mergulhadora experiente. Eu vou entrar na água para testar a fundo as invenções. Juntos, somos a equipe do Ciência Nuicrua. Ciência Nuicrua. Distribuição Sinapse. Para o farol. Zanzibar, como vocês sabem, é cercada por muitas ilhas menores, que por sua vez são cercadas por recifes traiçoeiros. E para ajudar os barcos a navegar por esses terríveis obstáculos submersos, existem os faróis. Mas não existe um farol ali, ao oeste, na ilha Bowie, que é esta aqui. E essa área realmente tem o maior trânsito de barcos da ilha. Então, achamos que seria legal dar à ilha de Bowie um presentinho. Vocês vão construir um farol em Bowie. Ellen, acho que você pode cuidar da luz do farol, que deve ser tão forte quanto o sol. E, Mike, eu quero que você a torne ainda mais forte. Jonathan, os faróis piscam. Então, tem que conseguir inventar um mecanismo que permita que essa luz brilhante pisque. Seria muito bom. E, Kate, descubra uma maneira de alimentar o sistema para que continue funcionando. Vocês têm três dias, a oficina está ali, podem usar tudo o que estiver disponível por aqui e, é claro, no baú. A equipe tem menos de 72 horas para construir um farol em uma ilha desabitada. Não há eletricidade em Bowie e o lugar é bem inóspito. Na tarde do terceiro dia, eu vou navegar por lá com o nosso barco e o farol não pode me deixar bater nas pedras. Cat vai até a ilha Bowie para determinar o melhor local para o farol. A rota dos barcos passa por esse lado da ilha, mas não dá para encostar o barco, só tem penhascos. Vamos ter que ir para o outro lado ver se encontramos um bom lugar. Na face ocidental da ilha, há um pier pequeno, onde o barco pode encostar. Nos vemos em algumas horas. Mas Cat ainda tem que caminhar alguns quilômetros por uma vegetação rasteira tropical para chegar até o ponto mais próximo do local onde os barcos passam. De volta à base, Jonathan está tentando descobrir como fazer uma luz piscar. Parte do desafio é pegar a luz que a Ellen vai fazer e tentar particioná-la. O motivo para fazer isso é que, se você está em um barco passando pela ilha, a luz que você vê poderia ser de uma casa. É preciso ter certeza de que a luz é de um farol, então eu quero fazer um mecanismo que seja fácil de mover. Se eu fizer um buraco no meio da bola, talvez eu possa usar como rolamento. Ellen saiu para visitar uma plantação de coco em busca de uma fonte de combustível, o que é crucial para o funcionamento do farol. Existem mais de meio milhão de coqueiros em Zanzibar e em suas ilhas vizinhas. Ellen não vai desistir até ter coletado o maior número de cocos possível. Tá bom. Ótimo. Obrigada. O que vai fazer com tudo isso? Faremos óleo. Sério? Vou ter que tirar toda a parte de fora, quebrar a semente para tirar a polpa, ralar, ferver e filtrar. Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Eu sei que o óleo de coco é usado em produtos para a pele, para o cabelo, mas é inflamável? Espero que sim. Não sabe? Não, mas óleo normalmente queima, e esse vai ser óleo limpo e puro, então deve queimar. Admiro o otimismo dela, mas ela tem um dia pesado pela frente. Mike está trancado no laboratório de química do Ciência Nu e Crua para pensar exatamente em como tornar a luz ainda mais forte. O que eu tenho que fazer é produzir oxigênio para melhorar a chama da Ellen. Tem uma maneira muito boa de fazer isso, usando eletricidade para quebrar a água em hidrogênio e oxigênio. Quando eu conecto a bateria, você vai ver que não acontece muita coisa, porque a água não conduz bem a eletricidade. Mas se eu jogar um pouco de ácido de bateria na água, ele melhora muito a condutividade. E olha o que acontece nos eletrodos. Os gases saem bem rápido. O gás que precisamos é o oxigênio para aumentar a chama. Não precisamos do hidrogênio para nada. Há duas vezes mais hidrogênio do que oxigênio saindo da água, através do eletrodo. E isso faz sentido por causa da fórmula química da água, H2O, o dobro. Dois hidrogênios e um oxigênio. Isso tudo me parece ambicioso demais. Já estamos na metade do primeiro dia e Cat está passeando pela ilha Balbo. Jonathan está começando a construir o farol. Mike está aumentando sua produção de oxigênio. E Ellen está lutando com os cocos. Pronto. Já vi isso sendo feito antes, mas eu nunca fiz. Não sabia que era tão difícil assim. Um pouco da biologia do coco. O fruto é a coisa toda. Do lado de fora tem a casca. A semente está dentro. E a polpa está dentro da semente. E é dela que retiramos o óleo. Pronto. Já estamos quase terminando de retirar a fibra. Estou morta. E agora, ainda temos que ralar o coco. Melhor você tentar. Tem uma montanha de coco e isso é só uma das partes do processo. Jonathan está bem adiantado. Sua ideia de fazer a luz piscar com algumas bolas de golfe já está tomando forma. Está girando. É, essa é basicamente a cabeça do farol. Então, aqui na base, que vai estar fixa, vamos colocar a luz da Ellen. E aqui, nesse disco, vamos colocar ripas que vão cortar a luz. Com as ripas e tudo mais, vai ficar bem pesado. E, de alguma forma, a Cat tem que fazer isso funcionar. Então, eu coloquei a estrutura sobre os rolamentos que eu fiz com bolas de golfe. Está lindo. Posso girar uma vez? Quase não tem atrito. É fácil de girar. O problema é que ele está saindo ao girar. E eu desconfiava que isso iria acontecer. Então, eu vou mexer um pouco nele e escorar aqui para impedir que se mova. Tem que testar ainda. Tem um tempinho para pensar. Mas vai dar certo. Em Bowie, Cat finalmente conseguiu chegar à costa próxima à rota dos barcos. Estamos na parte norte da ilha de Bowie. Se colocarmos o farol aqui, qualquer barco que esteja vindo do norte vai conseguir nos ver. Tem um recife bem grande ali que dá para ver aqui no mapa e também daqui. Então, aqui vai ser um bom lugar para colocar o farol. Na oficina, Mike conseguiu dois funis e está pronto para produzir oxigênio. A demonstração que eu fiz foi em escala pequena em um pote de geleia. Vamos ter que aumentar muito a escala para gerar oxigênio suficiente para o farol. Isso aqui é dez vezes o tamanho do outro. Podemos ver que ao invés de dois eletrodos, eu tenho vinte. O recipiente é muito maior. E ao invés de uma filha pequena, eu vou usar uma bateria de carro, talvez até duas baterias de carro. Esse é o positivo e esse é o negativo. Vamos ver o que acontece. Quando o oxigênio for produzido, vai impelir o ar e vamos ver bolhas saindo daqui. Isso vai nos dar uma indicação da quantidade de oxigênio que vamos produzir. É isso que queremos, o oxigênio que é formado no eletrodo vermelho. Estou vendo se está tudo selado direitinho porque não quero que o oxigênio vaze. A ideia é que o oxigênio suba pelo tubo e fique preso no pote de geleia. Estou confiante que, quando todos os elementos se juntarem, obteremos uma chama mais luminosa. Já chegamos ao fim da tarde e Ellen já passou seis horas tirando a fibra dos cocos e ralando a polpa. Para extrair esse precioso óleo, ela está lavando a polpa e fervendo esse líquido. Jonathan resolveu o problema da estrutura. Conseguiu até desenvolver algo novo para sua engenhoca. Para que isso pareça com um farol, queremos que ele pisque. Mas seria ainda melhor se pudéssemos enviar um sinal. Então, montei um pequeno mecanismo aqui, através do qual será possível enviar um sinal de código Morse pelo feixe de luz. Então, você vai saber que esse é o farol da Ilha Bawí. Os barcos estariam por aqui, esperamos. O farol vai ficar aqui. A luz da Ellen vai ficar aqui, queimando e enviando a luminosidade por aqui. Um ponto passa por ali, e um espaço, aí outro ponto, espaço, um ponto, e aí um trecho de intervalo. Isso é bem código Morse. Deus sabe como vamos fazer isso. Isso já é outro problema. Cat só vai começar a pensar em como vai ficar o farol quando voltar da Ilha Bawí à noite. Já chegamos ao fim do primeiro dia, e Mike ainda tem que coletar o oxigênio que está produzindo. E Ellen tem que ferver muita panela para conseguir óleo para o farol. Com apenas 48 horas para o final, falta muito para que o farol consiga guiar os barcos que passam por ali. Segundo dia. Está na hora da Cat relatar o resultado da sua missão. A ilha é bem inóspita. É só uma grande porção de coral de forma achatada que fica um pouco sobre o mar. Tem pedras em toda a volta. Só há um lugar de acesso que é viável por barco. Infelizmente, é do lado oposto da ilha, bem longe da rota dos barcos. Só há um caminho. Se pegarmos esse caminho e formos até o final, vamos acabar na ponta norte da ilha. E é lá que devemos colocar o nosso farol. O caminho é amplo o suficiente para levarmos o equipamento? Mas ele é estreito e acidentado. Isso vai causar problemas para todo mundo, né? Porque é tudo meio pesado e frágil. Então, eles têm que construir um farol que não só funcione, como também possa ser carregado por dois quilômetros através da ilha. Ellen voltou direto para a fogueira. O líquido de coco descansou durante a noite. Ela retirou a superfície do líquido e colocou para ferver de novo. Se fritarmos isso por uma hora, vamos ter óleo de coco puro na parte de cima e um resíduo torrado que vamos retirar. Assim, ficamos com óleo para as lamparinas. O esforço valeu a pena. Mas será que o óleo vai queimar com intensidade suficiente para ser visto do mar? Agora que realmente começa o trabalho de Kat, a estrutura rotativa do Jonathan só vai fazer com que a luz pisque se ela conseguir fazê-la funcionar. O mecanismo é impressionante. Não é difícil de movimentar, não é? Quais são nossas opções? Nós poderíamos fazer uma máquina, algo como um peso grande que, enquanto cai, faz girar o mecanismo. Gosto disso. É o que estava pensando, porque temos um pequeno penhasco de uns 3 metros de altura que é a distância suficiente para uma queda. A solução de Kat é usar a energia da gravidade para fazer o farol girar na velocidade correta. Mas será que o óleo de coco vai queimar? O problema é que o óleo de coco, ao contrário da gasolina, se você acender um fósforo perto, a gasolina queima logo, mas o óleo de coco não queima imediatamente. O que temos que fazer é inserir um pavio. Pela ação capilar, o óleo do coco sobe pelo pavio. Aí acendemos o pavio. Mas logo que começa a queimar, o óleo de coco evapora um pouco. E é esse óleo evaporado que queima na realidade. E é por isso que um pavio dura a noite toda, porque o pavio não queima. O que queima é o óleo de coco que evapora. E aí temos uma lamparina. Perfeito. Ela conseguiu. Agora precisamos que o oxigênio de Mike aumente a luminosidade o máximo possível. Como estamos? Eu vi você o dia todo mexendo com funis e pedaços de fio. Estou muito contente, mas temos um problema. Estou gerando oxigênio nessa versão amplificada do primeiro gerador da tentativa com os potes de geleia. E era para o oxigênio sair daqui e entrar no pote de geleia. E nós deveríamos estar vendo bolhas saindo daqui. Mas como você pode ver, não tem bolhas. Não tem bolhas. Isso quer dizer que não está gerando oxigênio? Está gerando oxigênio. Só que ele está vazando. Dá para ver as bolhas? Então todas essas bolhas na parte de cima é oxigênio. E você não consegue capturá-la. Eu tenho que selar bem e me certificar de que esteja selado para que o oxigênio suba pelo funil, passe pelo tubo e amanhã veremos bolhas saindo daqui. Tomara, porque estamos contando com você. Você disse que a Ellen iria fazer uma luz forte. E eu a tornaria mais forte. Vamos conseguir. Mike só conseguirá se impedir que o oxigênio escape. Enquanto isso, Cat está experimentando com pedras de diferentes tamanhos. Ela quer encontrar o peso certo para girar o farol na velocidade correta. Parece ser muito simples, mas é uma coisa bem técnica. Peguei o pedaço de metal mais fino que eu consegui e enrolei essa linha nele centenas de vezes. Espero que seja forte, porque essa pedra é muito grande. Também espero que seja. Prendi na pedra. A pedra tem que descer gradualmente, porque eu não quero que caia muito rápido. E enquanto ela cai lentamente, vai rodar isso aqui, que vai girar isso. E se colocarmos a corda aqui, vamos obter um movimento amplo para cada pequeno movimento, fazendo com que o farol gire como um todo. O que você está fazendo é, efetivamente, você está convertendo a energia da queda da pedra em força útil para girar o farol. Isso. Vamos testar? Vamos. Segura para mim? Eu seguro. Vou descer isso. Cuidado. A linha não era forte o suficiente. Certo. Só faltam algumas horas para o dia terminar. Jonathan está construindo uma moldura para a invenção da Cat. Mike está fechando os vazamentos. Parece glacê. E Ellen está aproveitando ao máximo os cocos. Estou trançando fibra de coco que peguei no alto do coqueiro para fazer os pavios. Acho que vou fazer 16, que nem um bolo de aniversário. Se vamos conseguir vê-los de longe, não sei. Isso é que vai ser difícil. Seria bom se Mike conseguisse ajudar com o oxigênio. Se ele conseguir um pouco. E o sistema de Cat para girar o farol? Estou usando uma corda mais forte para que a pedra não caia no mar. Muito bom. Está girando muito bem. Está. Está tudo muito bom, Cat. A corda está ligada ao sistema que gira e faz as luzes fiscarem. A estrutura de Jonathan vai, por sua vez, conectá-lo ao farol. A ideia é essa. Mas ainda não foi testada. E o segundo dia já está praticamente acabando. Amanhã, a equipe tem que terminar os equipamentos, levá-los até Bowie e colocá-los para funcionar antes do anoitecer. Ele só tem a parte da manhã para terminar o farol. Terceiro dia e todos estão a todo vapor. Mas enquanto Ellen dá os toques finais à sua lamparina feita de lata de biscoitos, ela se depara com um problema. Estou preocupada com uma coisa. Como vamos acender isso? Porque eles não estão acendendo devido ao vento. Não imaginei que passaríamos por isso. Vou ter que colocar um anteparo contra o vento. Vamos lá. Se na oficina já tem vento, eu imagino que a situação em uma falésia em Bowie não será nada melhor. Pelo menos o oxigênio de Mike está pronto. Ou será que não? Este é o tubo do oxigênio. Vamos colocar isso aqui. E aqui. E ver se conseguimos bolhas de oxigênio. Olha. Bom, muito bom. Isto é oxigênio. Eu vou procurar a Katie para provar para ela que isto é oxigênio. Parece que consertou o vazamento. Consegui coletar oxigênio neste tubo de ensaio. Existe um teste padrão para o oxigênio. É só acender uma chama aqui e a brasa brilha mais forte. Está ventando muito. Vou tentar de novo. O que eu faço agora? Quando você colocar o graveto em brasa aqui, deve acender de novo, se tiver oxigênio. Veríamos uma chama. Pronto. Deveria acender. Apagou. O que houve, Mike? Não sei. Estamos produzindo oxigênio, gerando oxigênio. Só não consigo provar isso. O tempo de Mike acabou e ele não pode mais fazer ajustes ao seu sistema de coleta. Ele vai ter que abandonar a produção de oxigênio e ajudar Ellen a fazer um anteparo contra o vento. A equipe do barco está a postos para nos levar para a ilha Bowie. Não vai levar isso para lá, né? Não. Cat e Jonathan estão sob pressão. Será que a pedra vai fazer o sistema girar? Vai funcionar. Acha? Acho. Precisamos de mais peso do que isso. Está quase lá. Está quase pronto. Bem perto. Coloca mais peso, Cat. Ainda não está indo. Precisamos de mais peso. As pedras não são pesadas o suficiente para girar o farol. Mas Cat está determinada a provar que o seu mecanismo funciona antes de sairmos para a ilha. Ela está usando baldes de água para aumentar o peso. Vou colocar... Um balde. É o último teste. Vamos ver se funciona. Funcionou. Funcionou. Olha só. Está indo? Está quase. Acorda. Estava quase lá. A equipe decidiu que a melhor coisa a fazer é levar o farol para Bowie e continuar a trabalhar lá. Esse é o lugar onde vamos montar o farol. O que vamos fazer? Vamos até o pier do outro lado da ilha e trazer tudo para cá. Desembarcamos em Bowie. Agora temos que caminhar pelo mato para chegar até o ponto que dá para ver onde os barcos passam. Todos os componentes do farol tiveram que ser carregados. Finalmente chegamos ao local perfeito. Mas só temos mais duas horas de luz para terminar o farol. Gente, não temos muito tempo. Tem razão. Vamos. O que você acha, Kathy? Podemos colocá-lo aqui? Podemos usar as cordas que vão até a estrutura. Acho melhor amarrar isso em uma árvore. Primeiro temos que fixar o farol na beirada do penhasco. Melhor passar mais daqui até uma outra árvore. Pronto. Está bom assim? Não sei. Só um segundo. Tenho que prender isso. Tudo bem? Eu preciso de ajuda. Kate, Mike. Sim? Firme a roldana e segurem se a corda sair. Vou colocar mais duas pedras. Dessa vez, Kathy acha que conseguiu o peso certo. Mas a corda tem que ficar na roldana para o farol girar. O peso daqui é enorme. Está bom. Solta a roldana. Está indo. Está indo. Está indo. Está quase, quase lá. Dá para colocar mais água? Não tem mais espaço. Tem meia tonelada de pedra ali. Está quase indo. Só mais um pouquinho de peso. Só um pouquinho. Ficou preso na pedra. Solta, Kathy. Lá vai. A pedra está prendendo, mas está indo. Está indo. Soltou. Sai de perto da roldana. Estava indo mesmo. Estava. E se colocarmos mais água? Você acha? Acho. Sempre otimista, Kathy. Podemos levantá-lo? Não, eu não. Ellen coloca a lamparina no centro do farol e acende todos os 16 pavios. Ellen, Mike e eu voltamos para o barco. Queremos ver a luz do farol do ponto onde os barcos transitam. Vamos ver se vai dar certo. Jonathan e Kathy não têm muito tempo para fazer o sistema girar. Kathy coloca mais uma pedra. Mas não funciona de jeito nenhum. Está na hora das inovações do Ciência Nua e Crua. Se uma furadeira elétrica consegue girar um parafuso, será que gira um farol? Está ótimo. Já passamos do Recife. Se conseguirmos ver uma luz, então o farol está cumprindo com a sua função. Algum sinal dele? Não. Não consigo ver. Acho que temos que passar pela ponta. Conseguimos. Vamos rodar uma vez rápido e manter ele rodando. Vamos rodar uma vez rápido e manter o lugar. Vamos rodar uma vez para fazer o carro. Vamos rodar uma vez. 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 E vamos rodar. Dá para ler o código morse? É lindo. Um longo. Curto. 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 Isso é um B. Só aí o gongo. É o gongo. As pedras saem daí. Acho que podemos dizer que o farol funcionou. O Ciência Nua e Crua agora tem um farol. É tudo por hoje, mas fiquem ligados para mais Ciência Nua e Crua. Na semana que vem, saímos para proteger um dos recifes mais espetaculares do Oceano Índico. Tchau. 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 Tchau.